Se inscreva no canal, já curte, curte, vai aqui ó, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não der o joinha, boleta, morre. Pai do Uber? É pai do Uber? É pai de quem? Vai, lógico, irmão. Não é o Uber, não é o Uber? Eu tô muito puto. Como é que era o Uber, o teu cachorro? Eu tô muito puto, Uber. Uber. Eu tô puto porque vocês botaram, a galera já tá assistindo, Maurício Meirelles, e tem gente que não me vê há muito tempo, sei lá, e viu esse mano. Mano não, ele é o Fernando, presidente da ProSoja. Mano. Mano pra você. Pra mim, não tô recebendo, caralho, é nóis, vai lá no canal, mano. Não, mas ele tá interessado em divulgar a ProSoja. Esse cara incrível. Incrível. Presidente, soja brasileira. Mato Grosso. Mato Grosso, melhor país, cara que não sabe o que é. Mas deixa eu falar, aí tem uma galera achando que sou eu, uma galera olhou pra você e falou, maluco, o Meirelles entrou na gente, ele fez harmonização, a galera tava achando. Falou, mano, o que que aconteceu? Imagina o Bola rindo na cadeira, ah, professora puta. Mas eu era mais de boinha. Eu tentei Cefete, eu tentei Cefete Meteorologia, você acredita? Ainda bem que eu não passei. Mentira. Sei o quê? É só quem é carioca sabe disso. É, não sei. Cefete? Cefete, tá ligado. Cefete Maracanã, é uma escola técnica federal, eu prestei pra Meteorologia e não passei. Por quê? Porque eu piro em Geografia, Tempo, Mapas, Aviação, eu piro. Mas é meio fácil Meteorologia, não é? Porque o cara fala assim... Porra, meio? Ele vê o radar? Não, o cara fala assim, sei lá, previsão. Aí ele erra e tá de boa, ele continua o emprego dele, ele não acaba o emprego dele. Ele fala, vai fazer chuva, não faz, ele não perde o emprego, deveria perder o emprego. Na hora, né? Porra, não é? Foi o irmão, não choveu, vai embora. Porque ele tá sempre numa zona de conforto. Eu adorei como a gente começou. Adorei como a gente começou. Você adorou? Já gostou. Adorei, porque tipo, eu não tenho mais assunto, essa é a verdade. Até que foi lá no CQC. Deixa eu falar, eu durante quatro meses eu fiquei preso em podcasts, assim, eu não vi meu filho. Ia pra caralho. Você ficou preso em vários podcasts. O Dudu, o Vilela, assim, o Vilela acabou de mandar uma mensagem, eu falo pra aqui, não dá pra ir, Vilela, eu tenho filho. Porque você, você chegando do Vilela, é impressionante, você deixa seu celular fora, você troca de roupa, é uma prisão aquela porra. É a polícia federal, assim. É um cenário muito legal. É um pernoita, pernoita. Não, ele é incrível, tá moleque legal, mas é cinco horas, e aí em algum momento você tá feliz, fala, não sei se vocês estão assim, vou entendendo. Ah, legal, o galo, que legal, o cachorro, em três minutos tá. Ah, manda aquela história lá, que você traiu a sua mulher. É isso. Vem um Roberto Cabrinho em vocês. Que não sei quem tá tocando. Caralho, Paulo, vivo. Fudeu. A gente fez uma suruba no banheiro do prêmio do Sex Hot. Cara, posso falar um negócio? Foi maravilhoso. Peraí, peraí, o quê? Aquilo foi maravilhoso. O que vocês fizeram? Não, eu vou explicar. Não é? Eu tenho um canal no Xvideos. Tem, tem. Ah, esse aí é um bom assunto pra gente começar. Eu tenho um canal no Xvideos. Eu não sabia. Eu fiz um canal no Xvideos. Cara, tem vídeos com cinco milhões de views. Mas você tem uma remunera, pelo menos? Não, é só pelo amor. A pau do adolescente. E o canal do Xvideos, o que eu fiz? Eu tava no YouTube e tava muito fraco. Agora voltou o YouTube bem. O YouTube é uma coisa meio que vocês estão entendendo, né? De repente, você é um sucesso. Daqui a três dias, o YouTube olha pra você e fala, não gosto mais, eu quero agora outro. E aí ele vai te limpando. Eu fui pro Xvideos. E lá eu fiz um canal com o primeiro vídeo. Tinha duas minas que estavam bombando no Xvideos. A Luna Vaz. É uma menina que tava bombando. E o vídeo era Maurício Meirelles fudendo Luna Vaz. E aí o vídeo sou eu oferecendo uma areia pra ela. Era essa a piada e eu botei. E aí bombou esse vídeo. Que do caralho! O cara oferece uma areia puta bosta. Aí eu falei, porra, deu certo, né? Esses trocadilhos. Aí eu fiz outro assim, Maurício Meirelles aguentando duas ao mesmo tempo. São duas minas discutindo e eu no meio. E aí com bola, eu tava no prêmio Sexy Hot, eu, ele e o Cadu. E o Cadu, Cadu sempre. Cadu, quem é o Cadu mesmo? Cadu é... Cadu é a família de puta. Aí a gente tava... Eu vim só pra isso. Ai, foi um dos dias mais legais da minha vida, né? Pra eu te contar. Aí eu tava lá no... Ai, que maravilhoso. É que eu encontro... Cara, fudeu. Agora eu abri um campo que dá pra falar eu e bolas em lugares aleatórios. Vixi, vai. Tá. Aí tava eu e bola lá. Eu falei, mano, vou gravar um vídeo aqui. Que eu gosto do bola pra caralho. Sexy Hot. Tavam umas minas gostosas pra caramba andando. As minas do filme pornô. Aí eu fiz um vídeo no X-Videos. Que é Maurício Meirelles entrando com bola e tudo. Ai, caralho. Que legal. E aí é o quê? Tavam umas minas gostosas se pegando no banheiro. Aí de repente entra eu com bola no banheiro. É, do nada. Entrando com bola e tudo. Bicho, que eu dei de risada, velho. Você saiu do Rio por quê, Maurício? É... Teu pai veio pra trampar. Não, minha mãe... Acho que minha mãe foi visionária, né? Ela falou, acho que é uma merda isso daqui em breve. Porque quem tá no Rio? Ela sentiu... Sobrevive. É, cara. O Rio de Janeiro é uma parada assim... Eu não gosto de balada, velho. Eu gosto de bater papo, barzinho. Juntar os amigos. Juntar amigos. Também não gosto do narguilê também. É chato pra caralho. Você dança? Não. Não dança. Sou horroroso dançando. Você nunca dançou? Não. Sou da época que dançava bicha. Era essas coisas que eu ia ficar puto. É mesmo? Eu tô errado. Tu não metia passinho nas baladas? Odeio esses caras. O Hélio do Léo Santana. Odeio. Vai tomar no cu. O Hélio do Léo Santana. O Hélio do Léo Santana. Mano, porra, eu odeio essa porra. Parece que você tá fazendo um fatality. Cima, abaixo, pula, start. É tipo... Você nunca dançou no carnaval? Nada. Nada. Não é o chão pra pegar novinha? Nada. Que novinha? Funk. Nada. As cachorras... Nada. Nem bêbado. Eu ficava olhando e rindo. Fala que bosta. Tu não ia, não. Tu me deu. E eu ficava puto que os caras que dançam pegam a mulher pra caralho, né? É, olha. A gente é obrigado a dançar. Olha aquele cara mó viado, pegando uma mina porque dançou. Ficava puto com esses caras. Não, tudo bem. Mas já teve uma coisa, você cagou na cama? Não, não, isso não. Porque o Luiz França tem uma maravilhosa. Mas o Luiz França é um lixo, né? O Luiz França... É um figura, né? O Luiz França transou com uma menina. Isso eu não tenho, cara. Aí a menina, se ela tava tomando os remédios, será que aconteceu? Nossa. Chemical. Aí ela... Eu já caguei óleo por causa do Chemical no carro. Já me caguei. Isso é muito bom. Mas não fede. Eu tô ligado. Mas peraí, como é que é? Sai óleo. Calma, o Luiz França. Puto, o Luiz França. O Luiz França é bagaceiro pra caralho. Agora ele tá casado, sei lá o que aconteceu. Mas na época ele tava solteiro, aí ele foi dormir com uma menina, aí ele transou. Com a menina, acordou, a menina cagou no lençol. E a frase... Puta que pariu. E a frase... É que a pessoa caga no lençol. Coitada da menina. Deve tá ouvindo isso, coitada. Porque é uma situação de merda. Puta, menina. Mas a frase do Luiz França é muito boa. Mina, você tá toda cagada. Essa frase... Ele lançou essa? É meio carinhoso. Puta que é. É meio carinhoso. Ele não quis ser grosso, né? Não, cagou. Não. Filha da puta, você cagou. Mina, você tá toda cagada. É uma frase muito boa. Eu não sei o que eu sinto. Eu também não sei. Puta, eu ia gorfar em cima da mina. Eu não sei o que eu sinto. Puta situação, irmão. Eu acho que ela ia acordar e não ia estar nem na minha casa. Isso, graças a Deus, nunca aconteceu comigo. Então Luiz tem história. Nunca. Tchau. 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 Tchau.